Fala rapaziada do canal, vamos colocar aquele ledzão na XRE300 galera, por que que eu tô fazendo isso galera? É o seguinte, esse farol tá muito fraco, como a gente anda aqui no interiorzinho, dá pra andar com ledzão ó, da hora, topzera demais Esse daqui ó, como eu já tenho um vídeo aqui no canal, é uma led muito boa, tem logicamente que tem outras muito superior a essa daqui, logicamente Só que essa daqui eu já vendi uma pra um dos clientes, aí sobrou uma no caso, que são duas que vêm dentro dessa caixinha Aí pra essa moto aqui ó, a XRE300, como ela tem um estator trifásico, vai funcionar perfeitamente, muito filé, que essa daqui é uma lâmpada pra carro Isso não quer dizer que ela vai ser forte demais pra moto, não, mas a que eu coloquei, está exatamente naquela lá, naquela bróis lá E o rapaz, dono dela, gostou muito galera, viu? Diz que é muito boa, então vamos experimentar aqui e ver, vamos testar aqui na XRE300 pra ver se fica boa Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o farol dela, vou aqui ó, tá parecendo uma vela, de tão fraco Vou apagar aqui a luz pra vocês verem como é que fica Tá aí, apaguei a luz só pra vocês verem, olha aí galera, bem fraquinho, se vocês verem assim na estrada, como fica muito fraco Agora vamos testar o LEDzão E para quem não sabe tirar essa frente E pronto galera, pra tirar essa frente aqui, vocês vão tirar dois parafusos que fica aqui na lateral, vou mostrar aqui ó, pra vocês Vou ligar aqui a luz, aqui ó, esse parafuso 8 que fica aqui na lateral E o outro que fica aqui ó, de ladinho também, 8, com a chave L8 E o outro é um parafuso que fica bem aqui embaixo, esse daqui é o tanto que solta o farol também E também dá pra fazer a regulagem alto e baixo dele, certo? Ele vai dar a impressão que não vai sair, mas é só rosquear até o final, entendeu? Aquilo é bem grande mesmo, aqui a lâmpada que a gente vai colocar ó Showzinho, olha aí ó, filé demais, bonita a estética dela, olha aí Vamos lá Prontinho aqui ó, já tirei, desmontei Aqui, tô vendo que aqui tem uns pichando né, uns gatinho aqui Olha aí Vou isolar esses fios aqui direitinho Aqui, deixa eu focar Focou? Esse daqui tá descascando ó, não pode ficar assim Então pronto, e pra fazer ó, pra instalar ela E aí ela tá entrando em curto também galera, olha aqui ó Esse estator dessa moto já foi trocado já Então isso aqui, tá acontecendo algum problemzinho Que depois eu vou ter que verificar o que que tá acontecendo E pra instalar a lâmpada de LED, não tem segredo nenhum O encaixe H4 Simplesmente você vai encaixar ela aqui ó No mesmo local aqui, tava essa outra Aí, que é o mesmo estilo aqui ó H4 também, e pronto E pronto galera, tá instalado Vamos lá ver como é que ficou Aquela iluminação Caraca meu Ficou da hora Olha só como é que ficou o reflexo lá na parede lá Olha só Vou apagar aqui a luz pra vocês verem E o importante é na estrada Como é que ele vai se comportar né Acredito que vai ficar Show Olha aí Aqueles branquiçadozinhos aqui dentro Não dá nem pra gente ter uma noção bem legal Mas Ficou da hora galera Alto Esse daí é o baixo Alto Ficou Show galera Agora vamos testar ela Lá Lá fora Pra ver como é que fica A claridade dela na rua Pra gente ver se ficou filé ou não né Vamos nós É Então esse daqui é o farol dela galera Olha aí a iluminação aí Ficou filézão viu Mas eu pensei que ela ia ficar mais aberta né A iluminação dela Mas é muito fechado Olha aqui Mas tá muito bom Show galera Gostou? Deixa aquele likezão pra fortalecer Se inscreva no canal se você não for inscrito E ative o sininho das notificações Hoje aqui é as escuras galera Valeu